Chiquinho CDs, com potência de Chiqui Chiqui Desejo, e sabe, com ela, apagadamente, vai ser diferente Tira essa mulher do meu coração, tira do meu corpo essa sensação Tira ela de mim, tira ela de mim Veja a minha boca, aquela pessoa, chega onde ninguém jamais chegou Tira ela de mim, tira ela de mim Mais uma canção apaixonada, que a gente faz com o Sabe de Orem Você merece em 2022, do Forró Paparidões, hein Tira a lembrança que ela deixou Tira esse base, quem me ficou Disse céu de estrela, quem ela me levou Era só mentiras, de um falso amor Tira dos meus sonhos, a imagem dela Tira o desejo, grita com ela Apagadamente, vai ser diferente Tira essa mulher do meu coração, tira do meu corpo essa sensação Tira ela de mim, tira ela de mim Veja a minha boca, aquela pessoa, chega onde ninguém jamais chegou Tira ela de mim, tira ela de mim Vamos embora, galera linda Alô, toda a região serrana de Barro Mendes Aqui lá, Chá, aqui lá, Brasim Música 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 Música